Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 E rapaziada, hoje estaremos falando sobre um youtuber Um youtuber conhecido, talvez não aqui no Brasil, mas na gringa Pelo menos 140 mil pessoas o conhecem E é um youtuber que tá fazendo algo bizarro, bizarro Ele tá cheatando com uma faquinha rara Uma faquinha que muitos de vocês gostariam de ter Que provavelmente irá sumir do mercado porque a conta vai tomar vaca um dia E se ele não tirar a faca antes, a faca ficará presa lá E pra quem acha que esse vídeo aqui é uma exposed Que eu vou tá provando que o cara cheat e tudo mais Não, eu não preciso provar nada Porque o canal do cara é sobre hack Sim, todos os vídeos do cara, ou quase todos É dele cheatando de alguma forma E mano, ele cria conteúdo em cima disso É bizarro, não é à toa que como eu já disse Ele tem mais de 140 mil inscritos Vamos dar uma analisada nisso daqui, mano Vale a pena, é maluco Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream do John Peter E farmar seus Petersons Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar Para comprar skins da lojinha na live do John A loja é recheada de skins maravilhosas Segue a caldo cachorro Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons na própria live Retirar skins por um preço justo E é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês Rapaziada, JohnPeterTV Link na descrição Não perde essa oportunidade CSGONET Todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG Para tudo rapaziada Parou, parou, parou Atualizando aqui vocês O cupom que vocês devem utilizar É o cupom DOG27 Cupom que dá 25% de bônus E aquela entradinha safe para os sorteios do cachorrão Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito Skins Ou por boleto Usando o método do G2A CSGONET Link na descrição Boa sorte Usou o meu cupom Manda aquela printzinha pra mim Lá no Instagram Fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece Eu me chamo Rian E seguinte rapaziada Mais um vídeo aqui analisando alguma coisa que eu encontro na internet Relacional da CSGONET Eu fiz um vídeo uma vez Sobre aquele garotinho Que fez uma teoria muito bem bolada né É coisa do 6 câmer Quem lembra? Bizarro Foi um vídeo bem bizarro Mas eu tenho algo mais bizarro ainda Pra mostrar pra vocês hoje Antes Vocês gostam desse gente aqui ó O agente lobo negro Estarei sorteando 3 desse gente aqui Pra 3 de vocês Como que faz pra participar do sorteio? Na verdade São 2 sorteios E um desafio Mano Se você é inscrito no canal Deixa o like no vídeo Tira uma print da tela Mostrando que você é inscrito Que você deixou o like E manda essa print pra mim lá no Instagram Em 24 horas Eu irei escolher duas pessoas aleatórias E as pessoas escolhidas Cada uma Irá receber um agente lobo negro Que é um dos mais bonitos na minha opinião E o terceiro agente Vai para a primeira pessoa Que achar o código Que está escondido Ainda nesse vídeo Tem um código escondido nesse vídeo A primeira pessoa que achar esse código E mandar pra mim lá no Insta Ganha um dos agentes Fechou? Então são 3 agentes Pra 3 pessoas diferentes Boa sorte Vamos lá Tô aqui no canal do B-Hope Não me perguntem de onde ele é Mas ele fala inglês Acredito eu que seja americano Ou canadense talvez Não sei Tô nem aí E ó Um canal bonitinho 140 mil inscritos Verificado E logo de cara Já vemos um vídeo aqui Com um milhão de visualizações É o vídeo mais popular do canal dele O vídeo de 7 meses atrás Trollando cheaters e pratas No Sesco Ok Safe Legal esse tipo de vídeo Outros youtubers fazem A diferença é que ele trola Cheaters e pratas Cheatando Vou mostrar aqui É bizarro É bizarro Qual a melhor forma de você trollar um cheater Você humilhar um cheater Jogando legit né E provando que até Um cara cheatado E você legit Você consegue ganhar dele Não Melhor forma é você cheitar Melhor Que hack é esse mano É realmente ele tá trollando o cara Mas será que o cara realmente tá cheatado Ou será que o cara é só um pratinho Como que ele vai saber Se o cara realmente tá cheatado Se o cara é só um prato Acho que ali nem vara É cheater em mim É legal Deve ser divertido Mas eu não faria isso Pelo que eu tô vendo aqui O vídeo inteiro É isso daqui Ele girando Não girar no sentido de cheitar É ele correndo Na direção oposta sempre Do prata Ou do suposto cheater Essa é a brincadeira Legal Legal E mano Esse hack aqui Com certeza é um hack pago Porque assim Não que eu tenha cheatado Algum dia Mas alguns vídeos Que eu já vi aí no YouTube O UAU Mostra o inimigo De uma forma um pouco Menos bonita Entende? Mas é sério Eu nunca chatei não Rapaziada De verdade mesmo Juro Nunca chatei no CS No Mine Eu já chatei Enfim Acho que o vídeo do cara É isso daqui Vamos ver Vou pular pra metade do vídeo O que que é isso mano? O dedo do cara É uma metralhadora Provavelmente é do hack também Ficar apertando E é muito rápido Pra abrir e fechar Abrir e fechar a porta Enfim Um dos conteúdos do cara É isso daqui É com o hack Trollar outros hackers Ele tem outros tipos De conteúdo Como por exemplo Chegando ao global Em 6 horas É óbvio Cheatando Daquela forma Bem gostosinha né E esse UAU Aqui mano Que merda é essa na tela? Não tô entendendo Esse UAU aqui Mostra até a vida dos caras Talvez isso nem seja Algo tão Inovador É que eu realmente Nunca chatei Então eu tô achando Bem engraçado Isso daqui É Não viu em fake flash Em alguns momentos UAU Mostra só o contorno E a vida Em outros momentos O boneco fica Bem bonito Por sinal né Fica da cor da AK O boneco ali Tá da cor da AK Rosa e azul É isso mano Inclusive ele consegue Ver a patente do time adversário Isso eu já sabia Que era possível Do outro lado Quatro bots E um global né Os caras já tudo quitaram Ninguém quer jogar com global Ele tá supremo Vamos ver se ele upa Pra global Pior que o boneco Fica bonito hein Na moral mesmo Joga muito Joga muito Pô legal Meritocracia rapaziada Meritocracia O cara mereceu esse global Legitinho Ele também faz aquele tipo De série padrão De canal de hackers Como Legit Hacking O que é um Legit Hacking? É basicamente você jogar Chitado Mas disfarçando O mais legítimo possível O que dificulta Um ban Por Overwatch Por exemplo Dificulta até denúncia Porque as vezes Nem o time adversário Vai achar que você tá Chitado Mas O que esse cara Foi louco Mano Foi louco Tipo assim Eu nem critico Porque o canal do cara É disso Tá ligado Ele não tá fazendo escondido Ele tá mostrando O que ele tá fazendo Assiste quem quer O que mais me surpreende É a coragem dele Fazer uma série Chitando com skins Ele fez um vídeo Há dois anos atrás Um vídeo com Mais de 500 mil views Onde ele disse Chitar com um inventário De 10 mil dólares Na época O dólar devia estar 3 e pouco 4 Já era papo de Mano Quase 40 mil reais Ou até um pouco mais Podemos notar Que é um Um CSB antigo É de 2 anos atrás Tinha uma operação Lidl ali ainda E pá O cara tava ouro 1 Aí esse é o inventário dele Olha o que o cara tinha M4x4 Raul Karambit Lore Karambit Safira Karambit Rubi Butterfly Tiger Tooth Flip Gamma Doppler M9 Fade M9 Lore Que o Confirmedzinho É Dragon Lore É padrão É uma Dragon Lore Eu vou chutar com uma Dragon Lore A K Fire Serpent A K Imperatriz SG Dragon Fire E uma lua ali Crimson de Kimono Olha Além de um monte de Pt de 50 Cent de Duny Mano O cara Chitar com tudo isso De 100 de Duny É awesome Onde ele perde isso Tá um vaco Cara Tem a possibilidade De ser um inventário fake Porque eu tô ligado Que existe Tô ligado não Estamos ligados Que existe o Skin Changer Que é um hack Onde simula skins no jogo Mas Poucos sabem Existe também Um hack chamado Inventory Changer Que basicamente Pra você Quando você vai ali No inventário Vai ter essas skins e pá Assim como o Skin Changer Só que também no inventário Enfim Pode ser isso Não sei Ele tá inspecionando tudo Tá Não sei Não tem como saber Se isso é real ou não Mano Eu me recuso Acreditar nisso Vamos ver aqui Ele citando Não tô vendo Nossa Mano Olha a cor do boneco O boneco parece Tá pegando fogo Que que é isso Cadê o uau Ele tá jogando assim Uau Qual que é o esquema Aqui Ah ele deve tá de uau Com certeza Mas não deve tá aparecendo No vídeo Mano o cara tá sentindo Com uma Dragon Lord Pensa tanto de pessoa Que que é isso Pensa tanto De família que você alimenta Com essa Dragon Lord O cara é maluco Uma coisa que eu sei É que normalmente Skin Changer Faz a skin perfeita Sem nenhum desgaste Então a gente pode Talvez analisar ali O Corner da Karambit Se o Corner da Karambit For perfeito Talvez seja Skin Changer Daí o vídeo é fake Não sei Olha o boneco Onde de fogo aí Vamos em busca da Karambit Puxa Karambit Parça aqui Vai O Corner não tá perfeito Qualidade do vídeo Não tá tão alta Mas dá pra ver aqui Que o Corner tem um desgaste Então tô começando a acreditar Que esse retardado Realmente fez isso Ah cachorro Mas o vídeo é antigo Ele deve ter mudado É não Ele tem essa série aqui ó Fitando com uma faca De 400 dólares No CSGO E mano Esse aqui é o episódio 3 O bagulho é tão assim Que tem até episódio Como eu disse Esse vídeo recente Foi postado no dia 5 de abril De 2020 Ou seja 10 dias atrás Vamos ver aqui Qual é a brincadeira Mano é uma M9 Gama Doppler Não é uma M9 Gama Doppler Emerald Também não possui Um phase mais interessante Acho que é o piorzinho É fora aquelas imóveis ali Enfim É uma faca cara mano É uma faca louca Aqui é o hack Deixa eu tentar entender Ele tem ativado ali O Hitmaker Hitmaker Sound Eu não faço ideia Do que seja isso Tá eu tô perdido Eu vou deixar quieto Eu não vou tentar entender isso daqui não Antes que dê vontade de usar Mano O mais louco É que o cara tem patrocínio Tá ligado Tem site de CS Que tá patrocinando o cara Me responde uma coisa Qual o sentido De patrocinar um hack Acredito que seu público Uma parte do seu público Também utiliza o hack Os caras vão gastar grana com skin Pra tomar vaca depois Não sei Acho que não Vamos lá Vamos ver o que ele faz aqui Cadê o wall Não tô vendo o wall Deve tá cheatando o legit Óbvio Tá Ele tá abrindo todos os pixels ali Tudo mais Então ele tá Ficindo Que tá limpo né Pra acabar não Perdendo a faca Pelo menos não tão cedo Caraca Ele fica cego Mas nota Que fica um negócio ali Um bagulho na tela ainda Acho que O wall deve ser a mesma coisa Ele fica cego Até fica branco Mas ele vê onde tá o boneco ainda Vamos ver Fica fingindo ali né Que tá do pre-fight Pra fingir que não sabe Onde tem pessoas Aí acerta um por acaso Por acaso Ele acerta um É normal Pior que é normal mesmo Você atirar na smoke Acabar acertando um Mas ele faz isso pra disfarçar O cara tá checando tudo Que safado Vamos ver aqui Se acontece algo bacana Que isso velho Olha o bonecão Engraçado Parece de massinha Parece o Shrek O bagulho O que do diabo Onde veio esse cara? É isso Agora gamers Vamos pegar um kill Vou contar uma história Esse barulho aqui Tá ligado? Esse barulho Vocês não sabem que tem um barulho diferente Quando ele atira e tudo mais Quando ele acerta os tiros Uma vez Eu tava jogando com um cara Que é meu amigo É conhecido Não vou falar o nome Mas Sabe quando você joga com uma pessoa Que o áudio fica vazando Pelo fone E você escuta Tipo o retorno dela Do que ela tá escutando Eu escutei esse barulho de tiro Mano É E o cara tava Acredito eu chitando né Ou me confundi Mas eu tenho certeza Que eu não confundi Eu tenho certeza Que eu escutei esse barulho Mano Serquisa absoluta Só que eu não falei nada Só parei de jogar com uma pessoa Fingindo ali Que abre os picos Caraca ele conseguiu matar Esse cara nem vi onde Que isso é Bem Resumindo Até o exato momento Ele não tomou VAC com essa conta Ele disse Ele disse Que vai ficar mudando o nome Na Steam Pra esconder a conta Senão ele vai receber Muitas denúncias Ele não quer tomar VAC Porque ele já perdeu Uma Dragon Lore É Essa série aqui Não é nova No canal dele Ele já fez uma série Também Cheitando com uma Dragon Lore No inventário Pior do que Cheitar com uma M9 Gamadopla Era cheitar com uma Dragon Lore Então estamos vindo aqui É antigo também O panorama antigo do Cersei Então ele está passando Com tudo isso daqui M9 Tiger Tooth Maluvinha Dragon Lore Maluco o cara Que bagulho ridículo Sabe qual foda Que eu tenho certeza Às vezes você está jogando Você acha o cara Não está chitado Você acha o cara Joga bem Mas ele está chitado É o famoso hacker Que finge ser um ótimo jogador Apenas Enfim Ele vai comprar a Dragon Lore Agora Já fez uma graninha Com o MP9 Compra a Delore Agora ele está com a Delore É uma Dora Que tem desgaste e tudo O que me faz acreditar Realmente não ser skin changer Está desgastada ela Deve ser field tested Ainda assim mano O vídeo é de 2017 Agosto Nessa época Delore Field tested Pelo que eu me lembre É em torno de 900 A 1000 dólares Talvez até 1200 Então olha a grana Que o cara estava Arriscando Eu não sabia Ele tomou vac Depois com essa conta Ele acabou perdendo a Dragon Lore E agora ele está refazendo a série Com a Delore E o Gama do Opa Ele está fazendo de tudo Para não tomar vac Mas essa é a diversão Essa é a graça É o risco A graça é o risco Enfim Mais um vídeo mostrando Uma parte Deep Web De CSGO Da internet Gostou? Deixa o like Não gostou? Só não dá o like Pode deixar o dislike Enfim rapaziada Moral da história Não tem moral nenhuma Tem cara que faz conteúdo Prejudicando os outros Acontece Fazer o que? Enfim galera Só para lembrar Só para lembrar Que aqui no canal Que eu acho 1337 Eu posto dois vídeos por dia Hoje ainda tem um vídeo Que sai às 19h Alguém achou o código aí? Achou? Manda para mim no Insta Primeiro leva o Lobo Negro E é isso aí rapaziada Todos os dias vídeo novo Falta pouquinho para bater Meus 500 inscritos Então peço a sua inscrição O seu like O seu like é muito importante Enfim rapaziada Aqui no canal Cachorro 1337 Vídeo novo todos os dias Às Eu já falei isso É que eu estou com sono Eu estou virado Olha o horário 8h05 da manhã Muito obrigado Para queixar até o final Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Ainda hoje Falou Tchau